De um lado pro outro O balanço das ondas eu vou navegar O mar, mar de rosas Mar de amor Embalando o som dos tribais Redlock, cabelo na gol Mar de rosas Mar de amor Embalando o som dos tribais Redlock, cabelo na gol Terás somente o som Verás que a vida é só pra amar O som que invade, balança, dança, trança O reggae, o amor Mar de rosas Mar de amor Embalando o som dos tribais Redlock, cabelo na gol De um lado pro outro Se eu jogo maroto Me joga pra lá Na ginga do corpo O balanço das ondas eu vou navegar De um lado pro outro Se eu jogo maroto Me joga pra lá Na ginga do corpo O balanço das ondas eu vou navegar O mar, mar de rosas Mar de amor Mar de amor Embalando o som dos tribais Redlock, cabelo na gol Mar de rosas Mar de amor Embalando o som dos tribais Redlock, cabelo na gol Terás somente o som Verás que a vida é só pra amar O som que invade, balança, dança, trança O reggae, o amor O som que invade, balança, dança, trança O reggae, o amor Mar de rosas Mar de amor Embalando o som dos tribais Redlock, cabelo na gol Mar de rosas Mar de rosas Embalando o som dos tribais Redlock, cabelo na gol Mar de rosas Embalando o som dos tribais Obrigado.